Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Agora eu quero saber da Porsche, como é que foi essa história? Ele postou a roça venceu, eu achei do caralho Ele postou o carro, como é que foi essa história? Chega com Porsche lá em Machado, me conta aí Nossa, loucura, loucura Era teu sonho ter uma Porsche? Não, falar que era meu sonho uma Porsche é meio loucura porque eu comecei a gostar de carro faz pouco tempo, sabe? Tipo, eu comprei um, um tempo atrás Qual que você comprou? Eu comprei uma Evoque Aí, carro forte do caralho, falei, caralho, esse negócio é brabo, né? Aí pisava, achava muito... Você já achou um Evoque forte, imagina um Porsche Mas eu vou falar pra você que a Evoque minha não fica pra trás da Porsche, não? Tanto a Evoque era feita especialmente pra você Não, mas é porque a minha, aquela inicial, sabe? Aquela inicial, ela é 300 e poucos cavalos Sabe? A Porsche é 300 e alguma coisa também, né? A Porsche é uma levinha, né? É, então, a arrancada da Evoque é melhor, só que aí a Porsche passa depois Tu vai ver a arrancada de carro elétrico Aí tu vai ver o que que é arrancada Aí é dois segundos, aí dá até vertigem, né? Não, chega a dar até ausência Então, mas como o meu irmão falou, tipo, pra lá já tá ótimo Um carro, você é louco Diz que falta o ar quando você celebra Porque quando fala de força, aí o cara fala Mas tem uma Porsche tal que é mais... Mas você tá louco Não aguenta nem andar lá Mas é uma delícia Nossa, é muito legal Mas como é que você tá metendo a Porsche no buraco, mano? Na terra, é isso? Não, isso daí, o que que acontece? É, lá é muito perto da roça, sabe? Cinco minutos E ali, naquele lugar que eu tirei a Porsche É uma porteira grande lá É a entrada pra roça Aí eu quis fazer, tipo, uma simbolização de o cara da roça Numa Porsche, entendeu? Mas eu não andei na estrada de terra lá, não Pô, tá achando que eu tô regaçando ela na estrada de terra Não, eu desci só, sabe? Tirou a foto Aqui é a estrada, aqui é a estrada de terra Aí eu desci, tirei a foto E saiu É isso aí, que eu não vou rodar com ela na roça Na roça não é... Você vai ver o que é bom Vou andar de caminhonete, tá louco Se eu quero o que é bom, a manutenção Ah, aí eu tô lascado Mas e teu pai, quando você chegou com a Porsche em casa? Ah, figura, né? Figuraça É O pamonhão, o que que ele falou? Saiu ele com a minha mãe, entrou no carro com a mãozinha de fora assim E vambora E é legal que, assim, é um... É uma coisa que é muito fora da realidade, assim, um carro daquele Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia nem ver um carro daquele Porque é muito difícil de ver Aqui a gente vê bastante, né? O dia que eu cheguei pra olhar É, mas é uma coisa que você acha que é inalcanzável É, é uma coisa muito louca O dia que eu cheguei pra olhar e vi Caralho, eu tô olhando isso mesmo Que legal Comprei a felicidade do cara, muito legal É um puta prazer É um puta prazer Ah, é, eu acho que a gente é movido muito por desejo Sim, você conquistou, você tem que gastar tua grana É, porque se você não tiver o que você conquistar uma coisa Você fica meio sem sal, né? É, Porsche realmente é um sonho Pra quem curte, né? Ah, Porsche é um... É um... É que é sempre uma conquista A mulher gosta de bolsa, né? A mulher gosta mais de bolsa, sapato, essas coisas É, tem homem que... Porsche é... É um lobotã, né, bola? Tem homem que não liga, mas tem... Ah, mas eu vou falar pra você Eu não era muito de gostar de carro Aí comecei a ver esses carros fortão Andar, pisar Agora eu tô... É gostoso demais É muito bom É porque Porsche é uma joia, né, bola? Ah... É meio uma joia, né? Não é um carro É uma obra de arte Esses carros são fodas Isso É um carro, né? Eu queria conversível Eu queria essa conversível, mas... Ah, e é legal lá na tua área, hein? É, é legal Lá a molecadinha fica louca Sai, imagina Chegou o super-herói Sai lá Vamos dizer, numa sexta-noite lá O povo tu... Ah, Paulinho, não sei o que Aí para Molecada... Acelera e sai É divertido, é divertido E você não quer sair de lá, velho? Não, não pretendo, não Não quer vir para São Paulo? Não, não... Sim, eu... Não é longe Você vem, passeia e vai embora É, eu acho que aqui... Não sei, lá minha família é tudo de lá O leilão é de lá Então meu pai com meu irmão não sai de lá Acho que eu tô bem lá, sabe? Não... Não precisa Não tem porquê Não tem porquê, entendeu? Tá bem, oi É O teu trampo, você faz tudo via internet Eu acho que pra cá eu ia ficar muito solitário também, né? Entendi, é Porque ia acabar vindo sozinho Eu ia vindo só com a minha mãe O teu trampo, se você for pra Manaus, você faz de Manaus Ah, é, eu faço com... Eu sou um computador Agora se fosse uma coisa... Sei lá, que eu trabalhasse mais com a minha imagem pessoal no lugar Eu preciso de quatro vezes por semana pra São Paulo Aí não tem jeito, aí tem que morar É, então Então acho que deu pra conciliar muito bem Que legal Trabalho dentro de casa Que legal, né, bora? Legal, né? A tecnologia... A tecnologia, né? Possibilitar um cara lá de Machado, do interior de Minas, né? É Conquistar o mundo Chegar onde ele chegou É, conquistar o mundo Porque o mundo inteiro te assiste hoje Que legal Pelas suas visualizações Só de estar aqui no programa de vocês Você tá louco Pro povo de lá E você... Tchau 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 Tchau